Música Seguindo em cima do fato, muito obrigado pela sua audiência neste sábado, sábado campeão de audiência da Mix. Fique ligado, daqui a pouco tem AutoMix com as melhores ofertas do setor automotivo. Na sequência, o Jornal da Mix com Alessandro Rios e a cobertura completa dos acontecimentos da nossa região, Central Mix de Jornalismo, logo depois, Jolim Piracicaba, cobertura completa da Ascensão do 15 para a Série A2. A vitória do 15 no sábado passado em Ribeirão Preto, nós acompanhamos tudo daqui a pouquinho no Jolim Piracicaba, a programação campeã aqui na Mix neste Super Sábado. Vamos ver a sequência do bate-papo com os pais do Elano, a família do Elano na expectativa. Elano é nossa região na seleção brasileira. Daqui a pouco vou sortear o kit de torcedor, a sequência em cima do fato. Ô Erika, e falando de Copa do Mundo, do que você tem conversado com o Elano, qual a expectativa dele a respeito da Copa 2010, do que vai acontecer na África? O que vocês têm conversado sobre Copa do Mundo? A gente não conversa muito sobre Copa do Mundo, porque assim, a gente tem o pé no chão e sabe que tem que esperar a convocação. Acho que é dia 12, né? Sabe que tranquilo mesmo, a gente só vai ficar quando ouvir a convocação. É uma expectativa que eu acho que poucos jogadores têm a certeza absoluta de estar lá dentro. Kaká, Robinho, o resto eu acho que alguns deles ainda têm aquela dúvida. A gente conversa assim, aquela coisa normal. Eu sou mais velha que o Elano. Então eu posso dizer que desde que eu conheço o Elano, ele sonha com esse momento na vida dele. É o ápice de qualquer jogador. Qualquer menino que joga futebol na rua, ele sonha em ir para um time grande e ir para a Copa do Mundo. Às vezes se for para um time grande nem se realiza, ou se não for para a Copa do Mundo ou para a seleção. O Elano é como qualquer menino, que está onde qualquer outro queria estar, mas ainda não completou esse sonho, né? Que é uma Copa do Mundo e ser campeão. O sonho dele e a expectativa dele, claro, é ir, ficar campeão e voltar com a taça. Mas isso é uma coisa que, assim, claro que todos eles querem, mas a certeza ninguém tem, né? Mas a expectativa é essa. E torcida é grande também aqui em Irasemá, por exemplo, de toda a região. Eu acredito que sim, né? Porque é o único representante da região. Acho que fora o Elano é só o Luiz Fabiano em Campinas, depois que ninguém tem contato. É para ser, né? A gente sabe que tem gente que não torce, mas enfim... Mas é para ser. Aqui em Irasemápolis eu tenho certeza que muita gente torce, muita gente acompanhou a vida do Elano desde que jogava no Paulistano, no Cauí, no América, torneio de 1º de Maio, que vai ter agora. Ele sempre participou de tudo, sempre foi muito presente nessas coisas aqui, Nesses jogos, brincadeiras, JOF, que é o Jogos de Férias no clube. Essas pessoas que conviveu com a gente, com certeza torce muito. Além de todo mundo gostar de Copa do Mundo, tem uma pessoa que conhece lá dentro, né? E é natural, acho que dá para contar no dedo quem não assiste jogo de Copa do Mundo. Até aquela pessoa que menos entende de futebol, ela assiste, não tem jeito. Vai lá Brasil, vai dar o troco no time francês. Vai lá Brasil, vai ter milhões de corações mais uma vez. Vai lá Brasil, é a Erika Irmanto Elano. Reportagem especial completíssima no sábado, campeão do Ibope Regional em cima do Pato. Nossa Copa, a nossa seleção, a nossa região na Copa do Mundo com o Elano. Obrigado.